Como é que é? Tudo bem? Tiado! Meu camarada! Você também dá muita vontade do pai Regina no posto. Estou saudade, faz bem. Bom dia, eu estou melhor do que ontem, do que antes de ontem. Você está melhor como? Sua vida vai ser esse, lavar carro, lavar carro, nunca subir carro. Irmão, eu solto a lavar carro porque agora eu entrei na escola de condução. Você entrou na escola de condução? Entrei na escola de condução. Quem te traiu? Para entrar na escola de condução preciso me trair, como é que você? Você, para entrar na escola de condução, precisa de traição. Não, você sabe de alguma coisa que eu não sei. Não, você quer matar muita gente. Mas quero matar muita gente como? Você está na escola de condução. Estou na escola de condução. E quer ser motorista. Se estou neste dia 20 pessoas na escola de condução, tem que ir para o papá. Na região é uma coisa. Você quer ir na escola de condução. Para ter a carro e depois você ser motorista. Para mim ser motorista. E depois quando ser motorista, estar a levar pessoas. Estar a levar pessoas. Andar na via pública, ainda passa muitos carros. Sim, é mesmo isso, fazer trajetos. Trajetos. Também no semáforo você passar. Também no semáforo vou passar, mano. Eu disse que você quer matar pessoas. Mas matar pessoas então como, mano? Sky. O motorista deve ter visão, mano. Ah, não. Eu estou a falar, motorista deve ter visão. Sky, desculpa, não. Não pode pensar que... Imagina lá na tua condição. Se você pisca um ondo, como é que vai ser? De repente você está a andar. De repente piscou um ondo. Entrou mosca num ondo. Pensa, mano. Não, não disse fazer. Só para você analisar.